E durante a madrugada desta sexta-feira, a Polícia Militar aqui do município de Sorriso logrou êxito em localizar uma caminhonete abandonada. Segundo informações, dois veículos praticamente do mesmo modelo, caminhonetes, acabaram sendo roubadas no município de Lucas do Rio Verde. Uma havia sido encontrada justamente naquele município. Já a outra foi localizada na madrugada desta sexta-feira aqui em Sorriso. A Polícia Militar de Sorriso recebeu a informação da Polícia Militar de Lucas do Rio Verde que um canteiro de obras foi roubado lá no município de Lucas do Rio Verde na segunda-feira. Lá eles levaram duas caminhonetes. Uma foi recuperada lá, foi localizada no município de Lucas. E hoje uma outra caminhonete que teria sido levada lá do município foi localizada aqui próximo ao bairro Carolina, na região de Mata, ela estava escondida e a Polícia Militar localizou com base em informações de populares. A Polícia Militar está confeccionando o boletim de ocorrência e fazendo a entrega desse veículo na Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Na oportunidade, o Coronel Jorge Almeida aqui de Sorriso ainda destaca que os meliantes haviam adentrado neste canteiro de obras que fica na cidade de Lucas do Rio Verde e lá realizaram o roubo dos veículos. Segundo informações da vítima, o roubo aconteceu no canteiro de obras, como eu tinha dito anteriormente. Os criminosos estavam dentro da obra e quando as pessoas chegavam, eles iam rendendo as pessoas, pegaram os celulares, roubaram os celulares e saíram com duas caminhonetes das pessoas que estavam chegando naquela obra. Então, eles saíram tomando um rumo ignorado no município de Lucas. Uma foi abandonada no município de Lucas e outra foi abandonada aqui no município de Sorriso. Um fato que chama a atenção é que a caminhonete localizada não tinha seguro, o que deixou o proprietário, na oportunidade, muito feliz com a ação da Polícia Militar, que acabou localizando este veículo. O sargento Almeida, que fez a recuperação, entrou em contato e o proprietário agradeceu muito à Polícia Militar por ter localizado e apreendido essa caminhonete roubada lá no município de Lucas.